Falei! Olha lá, falei que ele ia curar o pai dela e não fosse nada. É difícil levar qualquer coisa nesse anime a sério, tem uma situação tensa a sério, porque o protagonista pode chegar lá e resolver, como se não fosse grande coisa. Não dá pra ficar muito tenso com esse anime, porque olha lá, tava na cara que o protagonista ia chegar pra salvar a pátria. Eu prefiro honestamente esse anime quando tá com quem é mais bobão. Até que a animação tá boa, não dá pra reclamar. A parte da animação ele ficou boa. O cara que ele não ia ligar. Deixa essa garota aí pra governar indiretamente. Ele que é o real governante da coisa toda. Eu nunca vi um anime fazer isso. Então isso aqui realmente foi novidade pra mim. Eu lembro que tava na cara que ele não ia ligar pra isso. Tipo, pra ele falar, olha, não importa se ele é descendente de deus maligno ou se ela mesma é um deus maligno. Claro que não importa, tipo, tá tudo muito na cara. A única coisa que não tava na cara nesse episódio foi aquele negócio lá da outra não ser governante real. Invocou uma elfa dourada. Na verdade, tipo, parece um mayá. O computador dele. E tem a aparência daquela amiga dele, no caso, do passado. Aquela elfa amiga dele do passado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E vira espada. Nossa, o que é isso? Esse aqui também dá muita cara. Tipo, ela começa a tentar pegar o psicológico dele. Ah, ela agora não vai querer mais saber de você porque você é forte demais? Até parece! No caso, a maioria das obras é o contrário O mais forte o cara aparece, mais mulher junto em volta dele Essa mulher dragão aí nunca viu Caso de CK isso Aí ela tá confiando sobre ele de novo Que ela não vai largar ele só porque ele é muito forte Realmente, isso é um motivo muito Normal pra você deixar de Falar com uma pessoa e tal, deixar de Se comunicar com uma pessoa Ela ficou forte demais Ele ganhou o próprio estilo de superior O cabelinho fica branco, ele fica mais overfalto que já tá Fica totalmente diferente a aparência dele Tem bastante animação fluida Mas não consegue passar atenção porque ele nunca aparece Em uma situação complicada, assunto tudo muito fácil pra ele É só um cara fazendo Ó, coisas completamente absurdas Botaram a direção sonora, tá tudo certinho Em direção, tudo ok O problema aqui é realmente o cara ser forte demais Não dá graça Morreu Isso eu achei legal Ela querendo ficar forte porque Ela realmente não ajudou em nada Tudo bem que era um dragão lendário Tudo mais esse cara aí Ou essa mulher Mas Ela foi meio só a princesa ser salva No final do arco Então eu não gosto muito desse modelo Narrativa de Ah, captura a mulher pra ela ser a princesa Pra ser salva E tava Ah, pelo amor de Deus Então segundo do arco